E aí seus brotos, seu loucão do cabeção, galera eu estou aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui para vocês, galera nesse vídeo eu vou mostrar uma pescaria aqui, que eu vim aqui nessa bela ponte aqui, vou mostrar, aqui nessa bela ponte aqui, que passa na BR aqui, daí eu vou fazer essa pescaria para vocês, beleza, para vocês aí curtir o Prado Louco no YouTube, beleza, então aqui vamos ver se vai dar, se vai ter peixe, se tem peixe, se não tiver, a gente veio só para curtir a pescaria, porque eu amo pescar, e se você puder se inscreva, compartilhe, dê seu like, que estaremos juntos, beleza, até o próximo vídeo, até na pescaria, valeu, fui! Zoadão de carro, galera, na ponte Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui, voando, meu camarada lá pescando. Olha, foi lá no fundo. Vamos lá. Tá feio, né? Tem que vazar embora, né? Tem que parar naquele posto de Boa Vista. Ah, não, não é Boa Vista. Esse primeiro, na verdade ela faz 25, 30 por litro. Aqui, galera, uma... Um negócio feito, galera. Tchau. Tchau.